O brasileiro está dormindo menos e pior durante a pandemia. É o que mostra uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono. Rodrigo, a gente sabe que você gosta de dormir até acordar, mas tem gente que não consegue nem a primeira parte, né? Que não consegue nem pegar no sono. Esse é o desejo, né, Ana? Por isso que eu falo tanto isso, que depois de uma semana inteira a gente fica tentando ter umas horinhas a mais de sono pra poder se sentir um pouquinho melhor. Porque são vários fatores, na verdade, que acabam influenciando pra perder a qualidade do sono. E essa pesquisa que nós vamos tratar agora revela ainda que 7 em cada 10 brasileiros não conseguem dormir direito. Nem se quisesse, o Vinícius conseguiria dar um tempo das telas. São mais de 8 horas por dia conectado. É que desde que a pandemia começou, ele estuda e trabalha remotamente. É o computador da hora que acorda até a hora que dorme, então você não consegue se desligar depois. Às vezes até sonho mexendo no computador. Rotinas como a do Vinícius tem mexido com a qualidade de sono dos brasileiros, que piorou desde o início da pandemia. É o que mostra uma pesquisa feita pela Associação Brasileira do Sono. 3 a cada 10 entrevistados da pesquisa disseram não conseguir dormir, ou seja, sofrem com insônia. Pra tentar se livrar disso, muita gente recorre ao celular. O problema é que a luz emitida pela tela interrompe a produção de melatonina, justamente o hormônio do sono. Durante a pandemia, o brasileiro passou a dormir em média uma hora a menos. Antes eram 7 horas de sono por noite. Agora, apenas 6. Eu tenho dormido tipo 11h30, meia noite, 2, 3 horas da manhã, acordo e não durmo mais. E aí vira uma rotina, porque aí durante o dia eu continuo com sono e dormindo e picando o sono. Na pandemia, mais pessoas também ficaram insatisfeitas com a qualidade do sono. É o caso da Vitória. Quando chega a noite, ela não consegue dormir de jeito nenhum. Eu deito, mas parece que eu não estou cansada. Aí eu tento dormir e não consigo, tento pegar no sono e não consigo. Aí durante a noite, minha mente fica a milhão e é muito difícil. Aí no outro dia eu estou só o pó, só o caco. E fora o cansaço, dormir mal traz várias outras consequências. Certamente compromete o nosso funcionamento, memória, compreensão, cognição, performance, além de potenciais prejuízos a longo prazo em outros cenários, como diabetes, como doenças cardiovasculares no geral. O celular também atrapalhou o descanso da lavínia. Eu deito. Primeira coisa que eu pego, celular, ver um, dois, três. Quando você vê, viu mais de 10 vídeos, já passou 30 minutos. Mas ela já sabe bem o que fazer para melhorar. Um, sair um pouco desse vício da tecnologia. Dois, focar mais nos exercícios físicos, porque eu pratico e eu necessito dormir bem para ter um bom desempenho. E três, o sono é importante, não só para o físico, mas também para o emocional. Isso aí. Cada 10 entrevistados, 8 admitiram ter sintomas de ansiedade. Agora, Ana Paula, vendo essa turma toda aí, estou vendo que meu clube está grande. Eu queria convidar, eu estou todo dia a partir das seis aqui, podem chegar. Se tiver aí com insônia, qualquer outro tipo de problema, a gente tenta encontrar uma maneira aqui. Pelo menos em São Paulo, a partir das seis, a gente está aqui. Exatamente, Rodrigo. E a partir da oito e meia, se não estiver muito difícil, continua com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Até já, Rodrigo. Até já.